Vem! Vai bebim! Vai bebim! Aí filhão! Vai bebim! Vai bebim! Cansou! 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 Cansou bebim! Fiquíssimo! Sou eu que faço! Eu não quero saber, faço laço! Vai! Vai! Toda honra seja dada a ver! Toda honra seja dada a ver! O de quem é sua vida! Que isso filhão! O de quem é sua vida! Toca para o Vivi! Toca para o Vivi! Para dançar! Para dançar! O de quem é? O de quem é? O de quem é? O de quem é?